Fala galera, tudo bom? Estamos aqui na Casa Caras Pernambuco. Eu sou Charles de Assis. Eu sou Beth Dias, do Coletivo Gastro. A gente vai trazer um menu super especial, um menu que a gente brinca com o Nordeste, brinca com o litoral. A gente vai trazer frutos do mar, a gente vai trazer uma pegada mais sertaneja com unhoque de banana da terra, com carne de sol. A nossa sobremesa é o bolo de gozo pernambucano, tradicionalíssimo aqui na nossa região. E a gente trouxe uma pegada bem legal, que é um santivinho, que é para acompanhar ele. Aquele açuquinho, aquele limão bem azedinho que a galera tanto gosta. Espero que vocês gostem muito, a gente fez com muito carinho e bora pernambucar com a gente? E aí